Hello everybody! December 24, 2019, Christmas Eve, né? Véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2019 e hoje eu vou estar vlogando, vou estar mostrando pra vocês como é o Natal aqui nos Estados Unidos, né? E eu vou começar mostrando a nossa realidade. A gente pega os presentes, que a gente já está botando aqui os presentes e a gente vai levar tudo pra casa da sogra, porque a gente vai estar se encontrando lá. Vou estar mostrando como é o Natal americano. Então, meu marido é American, então vai ser bem raiz. Se você quer saber como é o Natal americano, vem conferir esse vlog com a gente, tá bom? Aprendeu um pouco sobre cultura, aprendeu um pouco sobre a língua também. E é isso aí! E como vocês viram no começo do vídeo, eu falei Christmas Eve, a palavra Eve Véspera, então Véspera de Natal. New Year's Eve, então Véspera de Ano Novo. Então já memorizou aí, né? New Year's Eve, Christmas Eve. Véspera, Véspera de Natal, Véspera de Ano Novo. Espero que vocês curtam o vlog. E é isso aí! Estamos pegando a estrada agora. Pra quem não sabe, a gente mora na capital. E a gente está indo pra casa da mother-in-law e father-in-law, que seria minha sogra e meu sogro. Onde meu marido nasceu. Olha ele se escondendo. E olha que lindo que o céu tá hoje. Hoje também tá uma temperatura bem agradável, bem diferente do que é no Natal. Tá 8 graus, geralmente é bem frio no Natal. E são 3 horas de distância, então vamos que vamos! Já chegamos aqui na casa da sogra. E ela tem sempre um monte de coisa assim, comida pra gente comer. Ela fez aqui já a mesa pra gente, ó. Todo mundo já está vestido bem natalino. Christmas tree, lots of gifts. Ok. Cutie mother-in-law, cutie husband, cutie father-in-law. Então, o que temos aqui, pai? Na table. Can você explain para nós? Nuts. Christmas socks. Ooh! Positiva para todos. Oh, olha aí. Ah, é esse um de mim? Eu quero esse um. Cute with a snowman. And chocolate and brigadeiros. How is? Happy, happy Christmas. Happy Christmas. Ho, 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 ho. Santa Claus is here. Papai Noel is in town. Ho, 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 ho. Oh, olha aí. Oh, olha aí. Oh, my goodness. Look at this. We're all getting longer. So, right now, we're going to? Church. Ooh! Your family. Vamos. Santa's sleigh. That is true. Oh, you don't have a backwoods. What? What? What's that? Oh, yeah, no, it's not backwoods. It's going to be the cult of today. The service is here, right, Aaron? Right. Todo mundo ganhou uma belinha, ó. Mentira, né? Ho, 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 ho. Do you need to know about this? Alone, running from the past. Their regrets, their shame. In their despair, they cried out for a king. An age-old promise. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. E a gente está indo para o nosso carro agora. Vamos lá! Gente, essa daqui é a casa da minha sogra. Olha que lindinha. Os irmãos se divertindo ali. Tem um pouquinho de neve aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco. Eles têm uma fazenda, tá? Não tem plantação agora. Está vendo que é só o campo baixo. Porque está no frio agora. Mas isso aqui... Olha, tem uma greenhouse ali, está vendo? Que é uma estufa, né? Eles plantam várias coisas. Mas é bem legal aqui, está vendo? É uma fazendinha, né? Bem silencioso, bem calmo. Eu adoro. Isso aqui é um fire pet. A gente tem umas... A gente... É fogueira, né? A gente fica aqui às vezes, hanging out. E olha que lindo que está o pôr do sol. Isso aqui, esses galhos secos, são tudo pés de maçã, pés de pêra. Então, durante a época da colheta, tem bastante maçã no chão. Dá para pegar maçã e tudo mais. Aqui é onde o meu marido cresceu. Bem legal, né? É mais afastado um pouquinho da cidade, mas tem tudo aqui, tá pessoal? Parece que não tem nada, mas tem. Porque a casa deles é um pouco mais afastada da cidade mesmo. Fred is jealous. Oh, I'm gonna break that. Well... Hold on, let me put my socks on. I need to know... I'm opening a gift. Because I'm special, Christmas Eve. Wait, wait. I'm putting my socks on. It's the first gift of... Why are we already making a video? Can I open already? I can. I can. I guess. Why? Wait, wait. You have to guess first. What is it? I don't know. I tried to guess first. Pop. And that's what we're gonna do before we watch the movie. Oh, God. Karaoke. I'm not doing it. Karaoke. Oh, yes, baby. Oh, yes. Thanks, guys. I'm sorry. Can I open a two? Yeah. Woo. Thanks, mom. Hi, Brad. Sing. This is what Billy dreams... This is a dream that Billy's having. Babe! Did you do the rat? Babe! Did you wash the dishes? Hold on. Drop the mice lying. Today is December 25th. It is? Christmas morning. Merry Christmas! Look, I got a new gun! Merry Christmas! I got a gun. Don't you shoot your eye out, kid. And we usually open the gifts on Christmas morning, but this year will be a little bit different. Right, Eric? What are you eating? Food. What kind of food? I don't know. French toast cobbler thing. Okay. I don't know what that is. I don't either. Mom, what is this? French toast. Apple cinnamon French toast. Apple cinnamon French toast. This is Brad. Say hi, Brad. Então, como eu estava falando para vocês, a gente geralmente abre todos os presentes na manhã de Natal. Mas, como um dos irmãos não está presente, a gente vai esperar até o dia 28, ele mora em Nova York. A gente vai esperar ele vir com a viva para abrir todos os outros presentes que estão aqui. E acreditem ou não, tudo isso é presente para a gente mesmo. Eles amam essa tradição de ter bastante presentes. O meu eu já abri ontem à noite, né, que foi o microfone lá. Mas as meninas vão abrir hoje de manhã. Are you guys excited? Yeah. Why are you hiding? Because I have tired face. Yeah. Are you excited, babe? Yeah. Let's open. Let's open. Are you excited, Aaron? Oh, yeah. And what about you guys? Are you guys not opening any gifts? Cruz! Ah! How fancy. You crap. Let's open the gifts. Opening. You open. It's just better when you do like this. I saw this. I need scissors. I knew it. Candies. I can't open mine. Don't say it. I can't open mine yet. Ah. Ah. Don't say it. Fair chance. This is a little business. This is a city game soda. That's what you get for me, slow. All right. Let's try it. All right. Cherry toasted mashmallow and blue raspberry cinters. I like the basket. What's this? Can I keep the basket? What? You got a basket. I got a sarsar parilha. Sarsar parilha. Sarsar parilha. Everything is made in Siu City. Everything in this basket is made in Siu City. Everything in this basket is made in Siu City. It's a local. Brad's logo. Inclusive, how do you say jam in Portuguese? Oh yeah, it is my logo. Jam. I forgot how it's called. That's the gift right there. My logo. I'm cocky. What did you get, Brad? Coffee. Oh. With my logo. That's cool. Some snack sticks. Mexico altura. Did you get that? Popcorn. You got popcorn and jelly and jam and beer. This is sarsar parilha, huh? Mmm. Let's wait until the day 28th to open the rest of the presents when the other brother comes with a husband. Is this all the same sarsar parilha? This is my dad. Dad, what are the plans for today, for Christmas Day? Well, after we eat dinner, we're going to go outside and decorate a tree. Ooh, how fun. With natural elements. You want to show them? Let's get it. Okay. So what are we doing here, Dad? We're going to hang these on trees after we paint them, any which way you like. They're slices of wood. Uh-huh. So what are we doing here, Dad? We're going to do them this weekend. We're going to do them this weekend. Oh! Change of plants for today, Dad. Today is December, 28th of 2019. We're going to open the presents today. They're still there. Matt and Marissa. I'm going to be on YouTube now? Yes. I'm going to see you guys as we got early so they're on the back of the tree. We've already started to deliver the presents. Then it's like that. Each one is going to get, going to get. Oh, it's heavy. This is probably FIFA 20. What is this? Gold? Can you give me gold for Christmas? I thought Brad wanted to open gifts. Where are you going? Get in my phone. This is some sort of food. Ready? For Arun. Arun? Arun. Look how Matt is getting right here. No, Brad is getting right here. Very big gift. Do you like my artwork? Look at that. Look at that. Look at that. Look how many presents. This is just for us. This is for Brad. This is for Brad. This is for a little baby. This is for Mom. This is for Matt and Marissa. Look how they are happy. This is for Arun. This is for Arun. This is for Arun. This is for Arun. It's going to take like 2 hours. Are you excited? Hey! Are you excited? Oh, yeah. Woooo! I'm excited. You don't look excited. I am. I am. First present. When you're coming. For your mom and dad. What is it? 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 What the heck is that? You guessed? You knew? What is it? What is it? I saw it through the wrapping. Who gave it to you? What the heck is it? It's a beard grooming kit. Who gave it to you? Mommy and Daddy. Can I use it? Wow, that guy looks like a Viking. No. Can I cut my hair with it? Next. Pronto. Já terminamos. Esses aqui foram os presentes que eu ganhei. Ganhei esse espelho aqui maravilhoso. Olha como eu estou linda. Só que não. O Will ganhou aqui um bocado de coisa. E olha isso que legal que eu ganhei! Eu sou o Bridesmaid! Que legal! Que emoção! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Natal em Família. Diga tchau tchau! Bradley! Bradley e Marceline! Yes? Come here! Bom, é isso! Espero que tenham gostado! Tchau! Tchau!